Não nego a visão que ela quer minha benz, 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 benz Diz que quer dançar, quer fumar meu bass, 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 bass Se a ponte ir pra cá, vou te levar pro space, bass, 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 bass Se se apegar que esse mutão tá crazy, 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 crazy Dispensa suas artimanhas, coloque dentro do orifício Caiu o menor de campana, ouviram focos de artifício E assim até o fim, desde o princípio O romance por aqui ainda tá difícil Calculei meu salto, assumi o risco Suas intenções tem cheiro de grana Já percebi pelo olhar de gana Sacou o sorriso, logo vi a trama Tô vacinado, livre desse drama E adivinha, acabamos na cama Fazendo contato com a ideia rápida Assinando o contrato com as minhas linhas Passando a visão pro parça do lado Que tava pensando em meter uma fita pela fauna e a flora Coração aflora, vejo o mundo afora Joga essa droga fora, os homens tão na porta Mano, essa é a hora Cansado dessa cena, vou viver de show, aposentar pistola Não nego a visão que ela quer minha benz, 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 benz Quer dançar, quer fubar meu base, 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 base Tá bom, te ir pra cá, vou te levar pro space, base, 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 base Se se apegar que esse mundão tá crazy, 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 crazy Dono de várias sexy leite, é crazy, mercy made em frente Sei lá, gostar de pares, bares, bares, lazer, novidade Eu aqui na atividade, acordado até tarde Levando a vida no nível hard Eu tô de head, hard, Jordan, Nike, os quilates, as pitilates Pescoço branco de ice e ice Fazendo cast, fazendo strike, fé no pike, inimigo caifi O passado me fez bem, mas o presente me faz melhor Vai vendo, saímos bem, na cidade roubando a cena Nada pra nós é problema, tudo pra nós é esquema E se qualquer lema é lema, então sem dilema Não esquece de fazer o tema Não nego a visão que ela quer minha benz, 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 benz Diz, quero dançar, quero fugar meu base, 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 base Já vou te ir pra cá, vou te levar pro space, base, 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 base Se se apegar que esse mundão tá crazy, 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 crazy